Santo Expedito é celebrado pela igreja no dia 19 de abril. Ele era um competente comandante de uma legião romana. Era conhecido por sua alta capacidade em manter a disciplina de seus soldados, tendo assim o respeito de todos. Porém, como era comum entre os soldados romanos, tinha uma vida distante de Deus, repleta de pecados, luxo e prazeres. Expedito teve seus primeiros contatos com o cristianismo dentro da própria legião, onde se encontrava alguns soldados cristãos. Quando presenciava algum martírio, em seu coração caía a semente do cristianismo, pois o sangue derramado dos mártires nunca caía em vão na terra. Porém, esse grande homem tinha um certo vício que lhe atrasava em diversas coisas, inclusive em se decidir verdadeiramente por Deus. Era o vício da procrastinação, que é o costume de deixar para depois aquilo que deve ser feito agora. Por isso, mesmo tendo o primeiro contato com a vontade de Cristo, ele sempre adiava o momento de tornar-se verdadeiramente cristão. Mas um fato extraordinário mudou completamente a vida daquele comandante romano. Certa noite, o demônio lhe apareceu em forma de um corvo. Ele grasnava diante do santo a palavra crás, do latim que significa amanhã. Santo Expedito entendeu o que ele queria dizer, deixe sua conversão para amanhã. O corvo grasnava forte e parecia invencível. Porém, impulsionado por uma força até então desconhecida pelo santo e uma decisão profunda, Expedito pisoteou o corvo dizendo hoje, que significa hoje em latim. Finalmente convertido, santo Expedito continua ainda por um tempo chefe de sua legião, conseguindo converter seus soldados também ao cristianismo. Porém, diante de tantas conversões, o imperador Diocleciano começou a perseguir o santo e seus soldados, que mandou prender. Forçado a renunciar a sua nova fé, resistiu com toda a fortaleza de um verdadeiro cristão. Seus castigos começaram pela flagelação romana, 39 chicotadas. Mas, o único sentimento que havia no coração de Santo Expedito no momento da flagelação era o de se sentir indigno de padecer os mesmos tormentos que Jesus sofrera. Sua bravura, em sua decisão de não renunciar a sua fé, mesmo após o flagelo, foi então decapitado com a espada, tornando-se um mártir da nossa igreja. Sua bravura diante dos sofrimentos por causa da fé, serviu de testemunho para grande parte dos soldados de sua legião, ajudando-os a permanecerem firmes em sua fé em Jesus Cristo. E, por sua decisão de não adiar mais a sua conversão, de cumpri-la urgente, Santo Expedito é conhecido como o Santo das Causas Urgentes. Santo Expedito é representado como um comandante romano, vestindo uma túnica branca, uma armadura de superior e um manto vermelho sobre os ombros. Em sua mão direita, ele levanta uma cruz com a palavra Ode, Hoje. Na mão esquerda, ele tem uma palma, representando o martírio e a vitória dos mártires. Seu pé direito pisa um corvo, que grita a palavra Crass, Amanhã. A imagem representa a grande mensagem de Santo Expedito. Não adi sua conversão, não deixe para abandonar amanhã pecados que dilaceram sua alma hoje. Peçamos pela intercessão de Santo Expedito, que ele nos alcance a graça de nossa urgente conversão. Santo Expedito, rogai por nós!